Olá galera, mais um vídeo para o canal, pessoal, vou fazer esse vídeo rápido aí para mostrar para vocês como instalar adesivo perfurado na parede tem duas opções galera, que eu gosto mais quando é adesivo pequeno assim ó, ou pode ser grande também, você pode estender no chão limpo e borrifar também o adesivo igual tá aqui ó, ou você pode borrifar a janela, abrir o adesivo, colocar na janela a parte da impressão para você borrifar o fundo né, você pode fazer isso também, tipo assim ó, colar com o adesivo aqui ó ó, ó, ó Pronto pessoal, agora é só virar, só virar a aninha. Pronto pessoal, agora é só virar, só virar. E aí galera, já era, tá vendo? E aí E aí E aí E aí Não é só fazer o acabamento pessoal. Então, já era, beleza? Então, esse foi o vídeo mostrando como plotar facilmente um adesivo na janela, adesivo perfurado. Dica do vídeo galera. Ah, mas o que passou aqui, como que eu faço pra cortar certinho assim ó? Você pode pegar galera, uma espátula dura, uma régua, alguma coisa que você põe assim e passa o estilete ali ó. Põe assim, passa o estilete que aí vai cortar certinho também. Então vamos supor, colocou aqui ó, passou o estilete. Colocou aqui, ó uma régua maior que você não vai ficar feio o acabamento né? Aqui mesmo ó, vou colocar aqui ó, a espátula e passar o estilete ali embaixo ó. Aí você vai ver, vai ficar top. Óbvio.